O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na noite dessa terça-feira, a Câmara de Vereadores de TAP excediu a audiência pública para debater o problema da segurança no município. A audiência lotou as dependências do plenário Armando Gross e contou com a participação de autoridades do Comando da Brigada Militar e Polícia Civil. O deputado estadual Zé Nunes, do PT, também participou, além de vereadores e o prefeito Silvio Rafael e também assessores parlamentares e outros convidados. Entre as explanações, o capitão Marcelo, comandante do 30 Batalhão de Polícia Militar, que atende 10 municípios da região, inclusive TAPs, destacou que o problema da falta de efetivo é de todo o Estado e o esforço dos pelotões para realizar o serviço de policiamento ostensivo. O que é que a gente pede transferência e vai embora? A gente deveria ter uma forma, um fomento, um aqui, que faça com que os jovens, o TAPs, a TINELA, a CIDELA, a CIDELA, entrem na Brigada Militar e entrem na presidência da região. Acho que é o principal, isso aí, se eu sou de perota, se eu sou de Ruramio, vou trabalhar três anos, vou trabalhar dois anos, vou querer ir embora de qualquer cidade. Vou lá para onde tem faculdade, vou lá para onde estão. Já o delegado regional, Vladimir Uraque, destacou a diferença de efetivo da década de 80 para os atuais anos. Nós tivemos o crescimento da população no Rio Grande do Sul, que na década de 80 era de cerca de 7 milhões, mais ou menos. Agora, porque estamos em quase 12 milhões, o efetivo vai ter acompanhado esse crescimento proporcionalmente no efetivo das polícias. Entretanto, o que a gente viu foi uma diminuição, seja porque houve aposentadorias, porque os policiais fizeram outros concursos em que havia melhor remuneração. Muitos casos acontecem na Polícia Civil, que saírem, efetivo, nesse sentido, fazem outros concursos, que pagam mais e vão trabalhar em outro local, em outra instituição. O delegado ainda pediu a ajuda dos políticos para que façam um esforço junto ao governo do Estado para que descongele a contratação de novos servidores da segurança pública. Conversar sobre isso, né, Jorge, deve lembrar, na reunião Arigamatura, justamente esse incentivo, tanto para os policiais militares, quanto para os civis. E naquela oportunidade eu ainda citei, Jorge, deve lembrar, o exemplo de São Cepé, na região ali de Santa Maria. Eu falo de São Cepé porque eu trabalhei em Santa Maria há 13 anos, então conheço aquela região. bem, eu sei que trabalhei em São Cepé, em algumas oportunidades, e lá havia esse incentivo aos policiais, através de termos que eram repassados ao Conceplo, para pagamento da União. Entre os vereadores que deram sugestões, o vereador Hélio Rodrigues foi o mais enfático. E que nós temos que ter esperança, e a esperança é a última que morre. Quero pedir à presidenta da Santa Casa, que tenta marcar com o nosso governador do Estado, com o nosso secretário da Segurança, para que nós, nós vereadores, possamos ir até Porto Alegre e reunirmos, assim como nós fomos, para a construção, para o repassamento da nossa BR-717, nós fomos lá, aí alguém nos achou de passeio, mas nós não fomos a passeio, nós fomos lutar, nós, nós, nós vereadores, vamos lutar para que fosse feito o recatamento da nossa faixa. Me lembro como fizeram. O meu objetivo é esse. Bandido bom, bandido morto. Por fim, a audiência resultou na formação de uma comitiva para tratar do assunto junto ao governo do Estado, formada por vereadores, representantes das polícias e entidades civis. A presidente do Legislativo disse ainda que deve entrar em contato com os políticos de Sentinela do Sul para que apoiem o movimento. Olha, eu saio daqui hoje com muita felicidade, bem feliz mesmo, porque nós saímos com um encaminhamento muito proveitoso. Nós já montamos na audiência pública uma comissão, uma grande comissão, já com reuniões pré-agendadas com o secretário estadual de Segurança Pública, que o representante da Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assembleia Legislativa irá marcar para nós. O deputado Zé Nunes foi de grande auxílio também, que tentará nos marcar audiência com o governador. E nós vamos pressionar, sim, e será mais uma vitória desta casa. Tenho certeza que nós alcançaremos nosso objetivo principal de hoje, que é aumentar o efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil, que estão apenas com 25% do que deveria de estar o quadro de funcionários. Quer dizer, então, que nos falta 75% do policiamento que é necessário para guardar a segurança dos nossos tapenses. Então, saímos daqui bastante motivados para ir em busca desses policiais e termos, sim, uma resposta positiva do governo do Estado.